Qual o drama canalhas? Léo Runchester aqui de novo pro canal Jogando com o Runchester, beleza? Resident Evil capítulo 5.1, vamos fechar o capítulo 5.1 agora, tranquilo? Já tá de bom tamanho esse capítulo, já se estendeu demais, tá ok? Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês aqui que eu obtive no capítulo anterior, ó, 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 ó Beleza? É o cartão que eu preciso pra livrar a Ashley, pra resgatar a Ashley daquele quartinho fedorento E a gente vai lá agora, mas antes eu tenho que terminar um serviço aqui, sabe como é que é, né? Matar uns idiotas Deixa eu mandar um Mind Thrower ali pra ele Beleza, caramba, fez um cabum bonito ali, hein? E tá, agora deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, que arma que eu vou pegar eles Vai, vamos de Madalena mesmo, isso aqui tá uma bagunça, cara Vamos de Madalena mesmo, que Madalena é... opa, 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 tem muito inimigo aqui, então vamos de Syntex de novo Mind Thrower nele Beleza, ai, eu vou tomar uma flechada Ai, 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 ai Beleza Quem ficou vivo? Alguém ficou vivo? Alguém ficou vivo? Não sei Vou pegar de pistolinha mesmo Beleza, já era Tranquilo Cara, lá embaixo, aqui embaixo, nesse rock aqui de baixo, tinha uma munição de shotgun Eu não lembro se eu peguei no vídeo anterior, eu peguei sim Ficava aqui, eu peguei sim Estou me confundindo, tá ok? Vou pegar o din-din que eles deixaram aqui E aqui também E... tá, o que que tem aqui? O que estão esses X-rays fazendo? Uns exames de raiz X Vamos sair fora daqui, né? Já deu tempo demais aqui Opa, ali um perdidão Vamos pegar a Ashley, a garota Ashley Por aqui, por aqui Beleza E assim que eu entrar nesse quartinho aqui Eu já termino o capítulo 5.1 A gente inicia o 5.2 Tá ok? Vamos utilizar isso aqui Use storage room card key Pé na porta e acabou Ok? Leon Você está ok? Vamos lá Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Ok, 63% Meu hit rate de 74% total 75 inimigos mortos De 793 E eu vou dar um no aqui Que eu não quero salvar agora E tem alguém fazendo farra lá na rua Munição de shotgun Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Tá Deixa eu carregar a minha TMP Porque tem espacinho aqui pra ela, eu acho Ela está 200 Eu só achei que já estava 250 Então vamos fazer o seguinte, cara Vamos fazer o seguinte Tá, eu não quero carregar essa arma Tá É, vai, vai Vai isso aqui mesmo Tá, deixa eu colocar um pouco aqui E um pouco Jogo fora Eu vou descartar essa aqui Porque é bem mais eficaz As 4 balas de shotgun Do Q17 De TMP Ok Aí eu tenho um aviãozinho de papel Muito bonito Que alguém com muita força no braço Teve pra jogar nessa altura Tá ok? O que é o aviãozinho de papel Opa, 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 já entrou aqui? Pegou alguém? Não lembro quem, não vi quem? Beleza. Tá, esse grandão aqui vai mexer o saco, vai tomar na cara pra que a mão de ser besta. Somo daqui. Tá, e eu vou dar uns tirinhos de blacktail nesse babaca aqui. Toma, headshot. Cadê o outro babaca? Tomou na cara. Você não vai acertar isso aqui em mim, né, fi? Beleza. Opa, 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 opa. Tá, mais um tiro na cara dele. Que eu sei que ele vai querer entrar. Vai, fi. Vai, 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 vai. Beleza, já era. E tá, como os caras estão chatos ali. Deixa eu dar um... Aqui, beleza, pegou. Espero que mate todo mundo. Não morreu. Não acredito que ele não... Caramba, agora ele vai entrar com tudo. Beleza, agora. Agora. É, agora você caiu, né? Opa, 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 opa. Que vocês estão vivos ainda. Não tem problema não. Mais Mind Thrower pra vocês. Mais vitamina pra vocês. Beleza, vai entrar aqui? Tá, agora o parasita aqui entra, né? Deixa ele entrar. E... Tá. O que eu vou fazer? Eu não vou abrir isso aqui, senão é o plano em cima de mim. Deixa ele morrer aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar com a Mind Thrower. Nossa, a Mind Thrower aqui tá fazendo regaço. Opa, onde pegou? Nossa, matou. Não era pra ter matado vocês, mas tudo bem. Era pra ter matado esse cara daqui, ó. Beleza. É, eu tô apelão. Vamos usar muito a Mind Thrower aqui. Eu tô apelão. Vamos chamar a Ashley. Garota Ashley. Pra cá. E agora eu vou fazer o seguinte, meus queridos. Eu vou... Tá. Usar minha TMP aqui. Bonitinha. Porque tem uns babacas aqui desse lado. Tá ok? Deixa eu... A menina Ashley vem pra cá. Tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu pegar esse Flash aqui. Beleza. Ai, ai, ai. Opa, opa. Me acertaram. Deixa eu matar esse cara aqui primeiro. Ou você. Vai, vai, vai. Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Morreu, morreu. Opa, opa, opa. Opa, me acertou. Ainda bem que acertou a mim, não a ela. Beleza. Eu vou utilizar do... Isso aqui. Opa. Beleza. Tá, ele tá meio tonto. Ô, louco. Onde você tava? Agora que eu vi que tinha mais um. Opa, não. Beleza. O barulho que eles fazem parece de um animal, cara. Nossa. Coisa ridícula. Tá, deixa eu chamar ela aqui. Ih, eu peguei o item ali. Beleza. Aqui é o painel. É o seguinte, vocês viram que ele fechou essa porta aqui, né? Tá, pra eu abrir essa porta, eu vou ter que abrir pelo painel aqui. Normal. Mas, o que vai acontecer? Assim que eu abrir, cara, vai entrar um monte de granada. Então, deixa eu já deixar a Ashley aqui. O que eu conselho de vocês fazerem? Assim que eu dar um... Um yes aqui. Vocês dão 180 e já jogam uma granada. Tá? Vocês já jogam uma granada ali. Tuf. Porque se eles entram, eles vão se dispersar. Eles vão ficar tudo... É... Espalhado. Vai ser difícil de você matar um sem tomar dano. Tá ok? Então, beleza. Corta a animação. Joga já o flash aqui. A gente tem um tempinho de pegar a arma que nós quisermos. No meu caso, eu quero a Modalena. E eu vou dar um tiro na cara desses idiotas. E aqui eles não tem pra onde correr. Ó, tirem na perna. Tá com dor na perna, filha da puta? Tá com dor na perna, filha da puta? Vá pro cachorro, lazareto. Isso mesmo. Aqui o negócio é violento. Tá ok? E agora nós vamos descer com a Ashley. Por aquele caminho lá. Pelo despejo de lixo. Tá ok? Então vamos. Isso é isso. Isso põe. Isso põe. Isso põe. Não tem jeito, Leon. De jeito. Vocês viram que eles caíram em cima do Iron Maiden, cara. E por incrível que pareça, o Iron Maiden tá vivo. Tá, ele não morreu com essa queda da bunda grande da Ashley. Tá ok? Isso caiu lá de cima, nego. Maluco ficou vivo. Tá ok? Assim que eu dar um upgrade aqui nessa alavanca, ele vai se mostrar todo impotente. A gente vai dar um rolê aqui. Deixa eu deixar a Ashley aqui já. Beleza. E eu tranco ele aqui. Tá. Aí eu venço aqui pra cá e eu dou um hide aqui pra Ashley se esconder. Pra ela ficar mais segura. Tá ok? Deixa eu abaixar um pouquinho o volume que eu aumentei demais. Tô ficando quase surdo. Tá. Tranquilo. Tá. Esse aqui já tá equipado. Não se esqueça de colocar o thermal. Pra gente pegar as laplagas. Opa. Errei o tiro. Beleza. Tá, 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 tá. Beleza. Mais um, 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 mais um e o das costas. Tá ok? O das costas que a gente vai fazer. A gente vai pegar ele com munição comum. Eu vou utilizar... Ahn... Tá. Deixa eu dar um tirinho de... Isso aqui. Um ou dois, né? Acho que dois dá. Beleza. Morreu. Morreu. Tranquilo. Eu já posso abrir isso aqui e pegar os 20 mil que ele deixa pra nós. 20 mil. Gorgitinha gostosinha. Tá. E eu vou pegar isso aqui de novo. E eu vou dar um upgrade aqui também. E eu vou chamar a Ashley. Porque eu vou precisar da ajuda dela agora. Ela e o Leon vão ter que empurrar... Empurrar um... Não um vagão, mas um... Como se fosse um container aqui. Um negócio estranho. Uma bagulheira de metal. Por quê? A gente vai ter que fazer isso ali atrás também. Mas eu já mostro pra vocês. Tem esse caminho aqui, ó. Mesmo que eu... Com o thermal dá pra vocês... Terminar de ver. Tá meio aberto. Então não dá pra eles pular. A gente vai ter que empurrar esse... Esse container aqui. Seja lá o que for. Pra abrir passagem para nós. Tá ok? Só que nós não vamos reto ali. A gente vai voltar. Por que a gente vai voltar? Porque tem outro Iron Maid aqui já esperando a gente. E esse aqui é mais fácil. Porque a gente vai dar um tiro nas costas dele. Pegando lá a plaga que falta. Então a gente não precisa dar outros tiros com outras armas. Tá ok? Eu vou pegar ele agora. Vou ficar de frente aqui pra ele. Ele tá muito perto de mim. Beleza. Beleza. Mais um. E mais... Um aqui. E o último. Beleza. Beleza, morreu. Deixa eu pegar os itens aqui. Enquanto ele vai fazer a cena dele toda. Ó, vem pra cá. E eu tô cheio aqui. Tá. Não tem problema não. Deixa eu pegar isso aqui. Vem pra cá. Eu tô com... Quantas munições de rifle, cara? Quarenta e... Duas. Não. Cinquenta e duas. Mais a da bala. Acho que é isso. Se eu acertei a conta. Se eu não acertei, vocês colocam aí nos comentários. Tá. Mais vinte mil pro bolso. Curitinho é bacana. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar o vídeo por aqui. Pra não ficar muito extenso. Tá. E... Ah não. Não tem como eu parar. Não tem como eu parar agora. Porque eu ia salvar o meu progresso. Mas não tem checkpoint que eu lembrei. Então vamos continuar. Vamos continuar. Porque não tem checkpoint aqui. Tá ok? Save point. Beleza. Eu consegui empurrar o container. Vamos continuar o nosso caminho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um start. Vou remover o... O scope termal. Deixa eu arrumar esse fone de novo. Porque ele tá meio alto no meu ouvido. Beleza. E eu vou pegar um babaca que tá ali. Na frente. E agora eu vou trocar para a minha querida... Swingueira Madalena. Deixa eu deixar a Ashley aqui. Opa. Não vem com isso aqui não. Beleza. E... Tá. Tá ok? Acho que tá ok aqui. Beleza. Vocês vão morrer como? Tá. Da forma que vocês preferirem. Passar a lambida aqui. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. E din din pra nós. Beleza. Ali tem uma erva. Mas já já eu pego. O que vai acontecer nesse cenário aqui, cara? Vai acontecer o seguinte. A gente vai passar por aqui. E eu vou mostrar a Wrecking Ball. Pra vocês. A Miley Cyrus. Tá ok. Ali tem uma bola de demolição. Tá vendo? A gente vai ter que operar um sistema que tá ali atrás. Pra essa bola de demolição entrar em... Em... Em serviço. Aí ela vai destruir aqueles escombros ali. Porque atrás daqueles escombros tem uma parede... Um... Tem duas portas de ferro. Uma porta gigantesca de ferro. E eu não consigo passar sem e demolir aqueles negócios ali. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que descer pra cá. Só que eu vou enviar um monte de ganado. Tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Eu não costumo trazer a Ashley... Comigo. Porque eu não costumo. Eu já falei várias vezes que eu não zerei esse jogo aqui no Playstation 3 ainda. Eu jogava no Playstation 2. Tá? Na versão do Playstation 2... Tinha um glitch que se você colocasse... Se você colocasse a Ashley aqui... Assim, desse jeito... Os ganados que estão aqui... Depois vai aparecer ganado daqui... Não pegavam ela. Eles passavam por ali... E pegavam... Dava a volta toda pra me pegar. E não pegavam ela. Tá ok? Eu não sei se eles corrigiram isso no Playstation 3. Tá ok? Eu vou tentar fazer isso. Tá? Esse glitchzinho. Se eu morrer, vocês já sabem o porquê que eu morrer... Aliás, se eu morrer não. Se a Ashley morrer ou eles pegarem ela... Vocês já sabem o porquê. Mas se eu não me engano... Pra eles levarem ela, eles tinham que levar pra outra porta. Então, de qualquer jeito, eles tinham que levar ali perto de mim. Onde eu vou estar. Tá ok? Mas... Se acontecer algo errado, vocês já fiquem avisados. Eu não sou um Pro Player em Resident Evil 4. Eu não sou Pro Player em jogo algum. Da face da terra. Tá ok? Eu só sou Pro Player em bater... É... Figurinha. E... Tá. Tô falando demais. Ah... Tá. Vou usar aqui... Deixa eu já pegar. Eu vou usar um... Uma handgun. Granade. Porque assim que eu descer, vai vir uns caras dali. Daquela porta que tá com grade. Tá? Então... Já deixa... Opa. Não. Tive uma outra ideia. Tive uma outra ideia. Vou deixar eles cegos. Eles vão ficar turda... Pá. Todos aglomerados. Deixa eu ficar... O quê? Beleza. Vocês entenderam, né? Que eu quis fazer. Vocês entenderam. Eu sei que vocês entenderam. Vocês são espertinhos. Tá ok? Então vai... Um ali. Acabou. Beleza. Nossa, um caiu aqui na lava. Da hora. E o que eu preciso me preocupar, cara? É o besta. Tá. Esse aqui morreu. Olha aquele grandão de armadura que tá vindo correndo pra cima de mim. Ô, filho da mãe. O cara é chato demais. Tá. Tá. Morreu. Morreu. Não morreu. Estão de la plaga. Beleza. Tá. Morre logo. Vou usar um pouco disso aqui que eu não usei ainda. Morreu. Beleza. 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 Morreu. Tranquilo. Eu acho que alguém pegou a Ashley que o cara gritou lá no fundo. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá. Nossa. Não morreram, cara. Eu não acredito que com munição... Opa. 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 Morre logo. Eu não acredito que com munição de... Da Broken Butterflies não morreram. Tá. Tem parasitas aqui. Aqui tá ficando sufocante. Tá me dando desespero. Beleza. Eu vou pegar eles com o rifle. Vai ser só headshot aqui agora. Tá da hora. Morre logo. Morre. Ih. O que mais? Beleza. Ai, ai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Beleza. Mas foi. Mas foi. Mas... Oi. Opa. Faltou munição. Faltou munição. Vamos usar... Não. Deixa eu acumular um pouco de Black Tail. Eu vou usar um pouquinho isso aqui. Que depois eu dou um special nela. Beleza. Morreu, 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 morreu. Morre logo. Morre logo. Morre logo. Meu Deus, morre logo. Morre, filha da mãe. Acabou minhas balas. E eu vou utilizar... Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um pouquinho só, né? Só pra finalizar os cretinos. Morre logo, filha da puta. Olha, ele conseguiu me pegar. Filha da mãe. Maledeto. O cara é safado demais. Tá. Isso aqui vem pra aqui. E eu vou usar uma ervinha simples. Mesmo que já é o suficiente pra eu ficar de pé. E agora eu vou pegar um pouquinho da minha swingueira. Eu devia ter pegado ela antes. Vamos tomar essa porrada. Mas não tem problema, não. Tá. E eu vou pegar o dinhinho aqui que eles deixaram pra mim. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Beleza. Lá pro espaço. Mais um. Beleza, já foi. Nossa, o que tava deitado não morreu. Incrível. É incrível. É incrível. Espero que caia alguém logo. Beleza, morreu, morreu, morreu. Mais alguém aqui. Opa, você, né, idiota. Vamos na cabeça. Opa, 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 opa. Mais alguém gritando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Mas morreu. Beleza. Bacana. Preciso pegar o item logo. Tem alguém ali em cima. Morre, 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 morre. Morre, 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 morre. Beleza. Aqui tá ficando sufocante, cara. Opa. Mais alguém caiu aqui. Mais alguém vai tomar na boca. Tem que tomar cuidado, porque a Ashley tá ali atrás. O tiro pode pegar nela. Beleza. Ai, meu Deus, me acertou. Me acertou, me acertou, me acertou, me acertou. Me acertou. Vou ter que tomar uma inteira agora. Tá, deixa isso aqui comigo. E eu vou utilizar... Da mãe de todas as armas. Ok. Tá, tá, tá. Opa. Não. Vou atacar esse negócio. Não, vai embora. Morreu? Não morreu. Não morreu, não morreu, não morreu. Vou morrer agora. Beleza, mais alguém. Nego, não acredito que você tá em cima atacando esse negócio em mim. Ah, que inferno você também, porra. Morreu? Opa, onde que ele tava? A gente tinha um... Ah, tá. Nossa, mas quantos inimigos? Eu não lembro de ser assim. Nossa, bem que eu não joguei. Tá, vá. Isso passa você também. Ah, paz. A última vai matar você? Não vai, né, filha da mãe. Vai dar trabalho. Opa, pegou a Ashley. Ah, tá. Ele pegou a Ashley. Eu vou ter que terminar esse cara aqui com... Tá. Morra logo. Tá, ele não tá batendo nela, tranquilo. Então, ele ainda... Eu ainda tenho esperança dele descer pra cá. Tá? Eu vou utilizar... Deixa eu pegar o flash. Que é mais... Ah, tá. Beleza. Se continuar assim, tá tranquilo. Espero que continue assim. Porque ele dá a volta e traz ela aqui pra mim. Tá ok? Tem mais inimigos aqui? Não tem. Não tem. Isso. Espero que não tenha outra porta. Que ele traga ela pra cá mesmo. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Espero que você venha pra cá mesmo. Já estou preparado pra tacar uma granadinha no seu olho. Ok? Não posso arriscar atirar nele. Porque... Opa, tem mais inimigo ali, cara. Tá, eu vou ter que usar a granada mesmo. Beleza. Vem pra cima de mim. Vem, vem, vem. Vem, Ashley. Vem. Vem, menina. Tá, beleza. E eu vou usar o quê? Nossa, minhas armas. Minhas armas. Minhas armas. Minhas armas. Ai, ai, ai. Morreu. Ai, ai, ai. Beleza. Mais uma. Cara, ele vai acertar ela. Não, não vai. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar, cara. Beleza. Por isso que eu perca. Era preferível... Isso acontecer do que... Ele acertar ela. Tá, deixa eu carregar minhas armas aqui. Que eu preciso... Tá. Tá sufocante aqui, cara. Tá muito difícil. Essa parte é complicada pra caramba. E agora nós vamos operar a Wrecking Ball. Tá. Deixa aqui. Uma. Beleza. Uma já foi. Faltam duas. Depois que destruir ali, ó. Que abrir espaço. Nós ainda temos espaço pra... Nós... Temos espaço não. Ainda vai vir uns inimigos. Ok? É opcional você enfrentar eles. Tá? Eu vou enfrentar porque... Eu não queria, mas eu vou enfrentar porque... Você sabe como é que é a situação aqui do canal. Os haters. Né? Tem que dar um tempo. Os haters não dão uma folga pro tio Rochester aqui. Então, vamos que vamos. Tá ok? A última. Beleza. Aê. Tranquilo. Ashley vai ficar pra cá. Fica aí. Isso. Isso mesmo. Tá. E agora eu vou apelar pra caramba, cara. Ahn... Tá. Pra começar... Deixa eu fazer eles voar. Beleza. Eu espero que não venham inimigos do outro lado. Tá. Deixa eu já sair daqui porque vai cair mais. Ó. 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 Pista. Tá ficando coisa em mim. Não. Sai daqui, pô. Nossa. Ele vai dar a volta. Ô, nego chato, véi. Vou ficar com essa arma aqui mesmo. Pra mim é um pouquinho mais simples. Tá. Deixa eu finalizar ele com... Tirinho de headshot. Vai vir mais. Vai vir mais. Mais, mais, mais. Mais. Sim. Não. Sim. Não. Sim, não. Fiz barulho. Ninguém veio. Tá. Tá. Não vou ficar perdendo tempo aqui não. Vamos chamar o próximo. Vamos dar um open aqui. Vocês viram que eu fiquei lá. Esperei um tempo. Não tinha ninguém. Então, beleza. Tá ok. Olha só. Eu vou cortar o vídeo aqui agora. Deixa eu ver. Não, não vou cortar o vídeo não. Não vou cortar o vídeo não. O vídeo tá ficando grande demais. Nós estamos com quase 20 e poucos minutos. Mas eu vou terminar com estes regenerators primeiro. Tá ok? Tem um regenerator aqui. Um bobão. Beleza. Errei o tiro. Ótimo. Errei de novo. Meu Deus do céu. Sai de perto de mim. E sai de perto de mim. Opa. Caramba. Tô errando muito. E de novo. E você morreu? Não, não morreu. Ele não morreu. Ele vai morrer com um tiro de... Um tiro e um tombo. Tá. Beleza. Não morreu ainda. Vamos dar um sujeito nisso. Vamos dar um sujeito nisso. Morre. Opa. 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 Morreu. Beleza. Não passei a faquinha nele. Tô com um pouquinho de pressa. Tá. Beleza. Aqui na frente tem mais um. E os passarinhos estão brigando ali fora. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir ou não. Mas tem muitos passarinhos brigando. Tá. Um para o espaço. Outro para o espaço. E mais um para o espaço. E tá. Você vai ter que cair agora. Mas entrou em você. E o que mais que eu vou fazer contigo? Tá. Vou te dar um tirinho de... De Madalena. Pode ser? Você vai ter que aceitar. Beleza. Você vai ter que aceitar. Beleza. Morre. 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 Caramba. Morre logo. Quatro tiros de Madalena. Você não morreu. Se eu soubesse, eu ia ficar com essa pistola aqui, porra. Tá. Deixa eu chamar a Ashley aqui agora. Aqui é o seguinte. Vocês viram que atrás desse inimigo... Do Regenerator tinha uma plaqueta de metal, ó. Um caminho. Eu vou ter que apertar esse botão aqui. Ele já tá trancado. Tô ganhando um pouco de tempo. Ele tava trancado. E eu abri por aquele botão ali. Mas ele ficou emperrado. E o Leon é gordo e não vai conseguir passar. Então eu vou enviar a Ashley. Pegar o dinheiro aqui. Eu vou enviar a Ashley. Porque ela é mais magrinha. E do outro lado ela abre para nós. Tá ok? Beleza. E aqui eu tô com um pouquinho de pressa. Como vocês podem perceber. Vou pegar essa ervinha aqui. E vou salvar o meu progresso. Deixa eu te explicar porque eu tô com pressa. Porque minha placa de vídeo, ela corta. Chega nos 30 minutos. Eu preciso regular isso. Tá ok? Se vocês gostaram desse vídeo. Por favor, deixe seu curtir aí. Faça aquele comentário construtivo. Se possível, o seu favorito. Tudo bem? E fiquem ligados para as nossas aventuras de Resident Evil 4. Beleza? Meus queridos. Muito obrigado por ter assistido. Grande abraço. Fiquem bem. E tchau.